E aí, gurizada! Tudo tranquilo? Luxo Ares na área! Bom, hoje eu vou retirar a ECU da minha moto, da Ruiva, e provavelmente quinta-feira eu esteja fazendo o remap dessa ECU. Então eu quero só gravar a moto fria ainda, a oscilação que ela tem logo após a partida, para a gente ver como é que isso vai ficar após o remap. Segundo informações que eu já tenho, essa oscilação que ela tem enquanto fria, ela some após o remap, ou seja, a gente constata com isso que a moto fica, a questão de misturas de ar, combustível, enfim, ela tem um ganho estrondoso, né? Tanto é que a gente consegue retirar o limite de velocidade dela, ela tem um ganho de RPM, não sabemos ainda se tem um ganho de potência, porque ainda não passamos a moto, nem eu e nem outros colegas, não passamos essa moto ainda no dinamômetro antes e depois do remap. Então, vamos acompanhar. Bem, galerinha, vamos começar tirando as duas carenagens laterais, parafuso, depois temos alguns botões de pressão, para poder retirar a capa do tanque, levantar o tanque e retirar a ECU da moto. Bom, galera, uma dica, para tirar a carenagem, então, superior, tá? É apenas um parafuso, a gente tem uma pressão de borracha, bem aqui no S, a gente tem uma outra pressão de borracha, mais ou menos nessa região aqui, e temos duas de pressão aqui, acima do radiador, e aqui, abaixo do radiador, tá bom? Depois é só puxar a carenagem para frente, e ela sai. Beleza? Bem, gurizada, vamos tirar agora a capinha do tanque, a gente tem um parafuso aqui, e um parafuso aqui, certo? Quem não sabe, pergunta, eu perguntei, e o meu brodão, João Emílio, me deu a dica, tem duas travinhas pretas aqui, empurra a cabecinha da trava, e puxa o pininho, e aí tira os magnéticos que tem nela aqui, e a capinha magicamente sai fora. Beleza? E aí, pessoal, então, eu já tirei a peça aqui, mas eu vou colocar de novo para vocês, essa aqui é a pecinha da, a capinha da ignição, ela é só uma pressãozinha de cada lado aqui, puxar, e deu. soltamos os dois parafusos que tem aqui, que seguram o tanque, e... o coração da nossa GSX-S1000, tá aí, vou retirar ele agora, quinta-feira estará remapeado, e depois eu mostro para vocês a bagunça. só que agora que eu lembrei de uma coisa, né, gurizada? Eu não liguei a moto, né? Vamos fazer isso agora, com ela peladinha mesmo, vamos lá. Preste atenção na oscilação que a gente tem do... do escapamento, tá? Não do escapamento, mas da leitura da ECU com misturas de gases, ar, gasolina. Conseguem perceber a oscilação? A lenta dela fica irregular. A lenta da moto fica irregular. Isso acontece devido à troca do escapamento original pelo... pelo FU, né, ele tem uma liberação maior de gases na hora da combustão do motor, então, acaba dando essa oscilação. Agora, com o remapeamento na quinta-feira, o problema deve estar resolvido. Entre outras belezas. Falou, galera? Obrigado, ó! E aí, galerinha, voltamos, então. Remap feito na ECU da Ruiva e vamos agora ligar a moto para ver como é que ficou. Vamos prestar atenção naquela questão da oscilação da lenta. e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza?